Música Estamos começando mais um Café com Cilinho e hoje eu estou muito feliz Estou recebendo aqui um grande amigo meu, pessoa fantástica, meu querido Matheus Carreiro E aí, Marcelão, que prazer te ver, bom demais Um grande prazer estar aqui, te rever, né, nosso reencontro assim Quando você me convidou eu falei, pô, lógico, né, vamos bater esse papo Fazia tempo que eu ia te trazer no programa Aí tivemos a alegria de encontrar no podcast lá com a Riele, não sei o que Carlos Alberto de Nova, outro amigão Que pessoa querida, não Inclusive depois ele me convidou, essa semana passada eu gravei um quadro lá na praça com ele Ah, na praça? Que saudade Ah, ele é demais Eu dou muito valor pra essas coisas históricas, sabe, pra hierarquia E como eu comecei, como você também, na TV muito cedo Eu conheço um pouco da história Demorei um pouquinho, meu Matheus, pra começar Comecei na cozinha Mas você tava ali, né Mesmo que você não tava na frente das câmeras Você tava ali, né É, vivendo aquilo O quintal da tua casa, a tua brincadeira de criança Tua mãe te levava, né Sim Então a gente conhece um pouco dessas pessoas Da história da TV Brasil Essas pessoas que fizeram Então, a Praça é Nossa É um programa que tem uma história Que não é de agora, né É, do Manoel de Nóbrega Do pai do Carlos Alberto Daqui a pouco ele já tá passando a bola O Marcelo já é o diretor do programa dele Já fez uma praça com as crianças Agora ele já no banco Então eu dou muito valor, assim Eu admiro muito essas pessoas que eu vi trabalhando como criança Sim, sim, sim Isso é muito legal E você começou bem novo, né Você conhece com que idade? Ah, muito cedo, Marcelo De bebê, assim Eu posso falar que eu... Bom, minha mãe me levou no concurso do Bebê Jones Bebê, é isso que eu ia falar, Bebê Jones Foi lá que tudo começou, assim É, e aí comecei a fazer muito comercial Era daquelas, dessas crianças que faziam comerciais pra caramba, assim, né E aí logo na Extinta TV Tupi já fiz a primeira novela A primeira peça infantil, Pluft, o Fantasminha Já entrou o Silvio Santos na minha vida, no Boa Noite Cinderela A Cinderela também, bacana aquele programa, né Então era um quadro que o pessoal um pouco mais antigo lembra Sim De mim dessa época Eu tinha 5, 6, 7 anos, eu acho, 7 anos Né E então comecei muito cedo, assim E vi esses grandes astros trabalharem desde pequenos Verdade Você sabe que acompanhava... Qual foi a primeira novela que você fez? Novela, foi uma novela na TV Tupi chamada Um Dia ou o Amor Com Carlos Zara, Eva Vilma Renato Restier Nádia Lippe, Lisa Vieira, Glaucio Graieb Nó, de ó quanta gente boa, hein Carlos Zara já era casado com Eva Vilma, né, Sérgio? Era, era Inclusive ele e o Henrique Martins eram os diretores da novela também E eu cresci com essa coisa, né Do casal da Tupi, Cê, Carlos Zara e Eva Vilma E tinha Tarcísio e Glória, que era o casal da Globo Que era esse o peso das duas grandes emissoras da época Você sabe contar uma historinha da Eva Vilma? Fantástico Ela fez o primeiro Mulheres de Areia Sim, sim Muita gente só lembra da segunda versão Foi com a Glória Pires Mas o primeiro foi com a Eva Vilma E isso foi na década de 70, que você tem... Por aí Por aí, né E eu assisti, era fanzaço da Eva Vilma, né E aí eu morava no Sumaré Com a minha mãe E um dia a Eva Vilma foi almoçar lá conosco, né E aí eu vim, né Molequinho e tal E aí ela... Naquela época ela era casada com o John Herbert Era casada com o John Herbert E aí, era perto da Páscoa, né E ela virou, falou pra mim Ah, o que você quer de Páscoa? Um ovo? Eu falei, não Eu quero um coelho de chocolate Aí foi, tá bom Aí, depois do almoço, ela falou assim Olha, o que você prefere? Nunca esqueci isso O que você prefere? Eu vou agora fazer umas coisas e tal Você pode ir comigo Nós passamos pra dar um abraço no John Olha só E aí passamos na loja Eu compro o seu coelho Ou eu faço tudo isso e trago Sozinho e trago o coelho pra você, né E eu quis ficar em casa Fiquei com vergonha, alguma coisa, né E ela foi, fez e trouxe o coelho Então nunca esqueci isso E um dia encontrei com ela no mercado, né E falei, né Aí eu contei a história Ela não lembrava Ah, mas eu não esqueci, não Não, a gente não esquece Ela era... Tem coisas que marcam, né E depois eu tive sorte, assim, de fazer outros trabalhos com a Vivinha, assim, né E ela foi minha mãe numa novela na Globo chamada de Quina pra Lua E ser filho da Eva Vilma numa novela era o máximo Era o máximo, era o presente, né Maravilha Você fez o Éramos 6, né Fiz o Éramos 6 na Tupi Na Tupi, a primeira versão Era com a N7, né N7 e Dian Francesco e o Guarni É, eu lembro Exatamente Nós somos da mesma época, né Você tem 50 e... Eu tenho 55 5, é, eu tenho 56 Então a gente ia... 767, né 767 É, 665 Então... A gente sabe, conheceu essa história toda, né Verdade E é legal poder passar um pouco pra molecada isso, né E o legal do Matheus, que além dele ser um ator muito conhecido Muito reconhecido Ele também é um atleta, né Professor, dá aula, academia Todo mundo também vai pro lance da academia Matheus Carriera e tal Você hoje tá super atuante nesse ramo, né Ainda tô, ainda tô Na época da... Eu sei como eu trabalhei como ator Comecei muito cedo Na época que todo adolescente termina lá o colegial Que hoje em dia é o ensino médio, né E pensa, o que eu vou fazer? Qual o vestibular que eu vou prestar? Que faculdade? Como eu já trabalhava como ator Eu quis fazer outra coisa Quis conhecer, quis fazer outro curso E aí eu fiz a faculdade de educação física, né Eu gostava muito de esporte Prestei pra educação física, passei E junto com a carreira de ator Fiz a minha faculdade de educação física E comecei a dar aula muito cedo Na época era... Vamos falar, final dos anos 80 Era quando estavam chegando as grandes academias aqui no Brasil Tinha aquele boom da ginástica aeróbica E aí eu comecei a dar aula muito cedo, assim E sempre foi paralela a carreira de ator E a carreira de professor de educação física Bacana E são distintos, né? Bem diferente da outra É, mas sabe que uma coisa sempre ajudou na outra, né? É Por causa do palco, né? Sim Por isso que eu falo que eu gosto das aulas em grupo Eu gosto da... Eu nunca trabalhei como personal, por exemplo Ter, sabe, cuidar de uma pessoa Ser o responsável pelo treinamento Ou ser babá daquela pessoa Ser psicólogo daquela pessoa Mas eu gostava de estar no palco Para um grupo de pessoas Sim Que é o que eu me especializei agora nos últimos anos Que é o bike indoor Que é o spinning Que é o spinning, né? Mais conhecido E aí eu gosto de estar no palco E levando um grupo de pessoas E isso tem muito a ver com o trabalho de ator, né? Tem muito... E o trabalho de professor também Sempre me ajudou muito na carreira de ator Até para manter a minha forma Para me cuidar É, está super em forma, né? 55 Ah, mas é difícil, né? Eu falo que assim As pessoas confundem um pouco, né? E nesse último reality da Fazenda Isso ficou bem nítido assim, né? Quando eu fiz Porque uma coisa é você estar bem para a sua idade Outra coisa é você competir com meninos de 20 De 30 Sim, sim Então tem uma diferença Nas provas eu falava isso Se eu tiver que competir com pessoas De 50, 55, 60 Para mim, legal Estou bem na fita Estou bem na fita Agora não dá para competir com a molecada de 20, 30 anos E você acha que hoje, assim A garotada, esse molecada Eles estão mais ou menos dedicados A cuidar do corpo Academia, alimentação Ah, eu vejo todo um movimento Vejo os dois lados Vejo uma turminha que Principalmente na parte da infância Assim, que é mais sedentária Ou seja, não sai do celular Diferente da gente que brincou na rua Você provavelmente também A gente jogava bola na rua A gente brincava As nossas atividades eram mais físicas Hoje em dia, todo mundo O tempo todo Então, com os meus filhos Eu fico toda hora incentivando Meu, sai do celular um pouco Vai lá para baixo Para a quadra Vai fazer alguma coisa Vai jogar um vôlei Vai dar uma caminhada Sai um pouco desse Mas eu vejo ao mesmo tempo Dentro da academia Dentro dos lugares que eu trabalho E vejo as pessoas Muito preocupadas Com a parte estética Isso, né Mais do que a saúde Mais do que a saúde Não sei se isso é bom Mas isso até de um jeito ou de outro Motiva as pessoas A praticarem alguma atividade física E acaba refletindo na saúde Acaba refletindo na saúde Se você não cometer exageros É sempre legal Poder se preocupar E sem essa neura também Eu vejo uma molecada Principalmente as meninas Acho até cruel assim Porque elas criam um estereótipo Já está criado, na verdade Daquela menina Magrinha E não sei o que E que a roupa cai perfeitamente E desde muito cedo Antigamente isso batia nas mulheres Um pouco mais velhas Agora as adolescentes Já tem essa preocupação Isso eu acho que Os pais precisam tomar cuidado É um alerta assim, né Porque elas querem ser Daquele jeitinho Que elas veem Aquele mundo lindo no Instagram Muitos até não comem nada Exatamente O perigo até de cair na Como é que chama? É, anorexia Anorexia A bulimia Todos esses problemas, né Isso Eu tenho filhos adolescentes Eu vejo como isso Reflete, né Então é uma preocupação Que eu acho que os pais Tem que ficar de olho Assim, né Você sabe uma coisa Muito importante Mas pelo menos pra mim Foi muito importante Eu adorava fazer o Bike indoor, né Quando eu comecei Porque eu não gostava De academia No começo Hoje eu sou viciado Eu tenho que ir todo dia Que legal Eu fico doido E eu passava ali Eu fazia no Marketplace, né Aliás, frequentava muito Marketplace E passava ali E via academia, né Olhava, olhava Ai, precisava criar coragem Aí descobri o spinning, né E aí fui Me matriculei E comecei a fazer Cara, eu peguei um amor naquilo Me fazia um bem Porque com aquela música, né Você levanta o astral Contagia Contagia mesmo E ali às vezes tinha DJs tocando No carnaval Chegou aí uma escola de samba Você já viu isso também? Bárbaro, né Ai, são todas estratégias Pra motivar Pra motivar E isso me deixou muito Com o meu psicológico Quando minha mãe ficou doente Que foi uma fase muito difícil E eu ficava 12 horas Com ela no hospital E eu saia de lá Eu ia pra academia Que eu precisava daquilo Sabe assim Pra, sabe assim Readquirir as forças Pra enfrentar o dia seguinte É uma válvula de escape Tanto psicológica Como física Sim, sim, sim A atividade física Libera hormônios Dentro de você De felicidade De bem-estar Às vezes você nem percebe O porquê que você sai dali Mais relaxado Mais animado Mais animado Mais feliz, é verdade E você está falando Que você gosta também De montar os seus As suas músicas As suas playlists Isso é uma É uma grande vantagem Da aula de bike Assim, né Que você pode montar As suas playlists As músicas que você gosta As músicas que você acha Que os seus alunos vão gostar Os clássicos Ou as músicas mais modernas E poder fazer aulas temáticas Eu gosto muito disso Ah, hoje vou fazer uma aula Com o YouTube Ah, hoje vou fazer uma aula Sertaneja Ah, hoje vou fazer uma aula De funk Legal Ah, ou vai estar tendo Rock in Rio Vamos montar uma aula Só com bandas Que tocam no Rock in Rio Isso é muito legal Diverte Os alunos gostam, né E motiva, né Você está lá pedalando Com uma música Que você conhece Aí você pega Uma versão diferente Daquela música Daquela música Hoje em dia tem muito Clássico do Rock in Roll Com uma pegada Mais eletrônica Sim, sim, sim E aí essas músicas são fantásticas Para você pedalar E onde que você dá aula? Eu dou aula na Riboc Aqui na unidade da Vila Olímpia Toda terça e quinta Oito da manhã E dou aula num estúdio Muito legal Que tem uma tecnologia Fantástica Que se chama Ride State Aqui no Itaim Perto da Vila Olímpia também E aí é um estúdio de bike Tipo um lugar só de spinning É, sabe que eu sempre tive essa ideia Antes de montarem Eu pensava Poxa, seria legal montar Uma academia Eu falava Um estúdio bike Só pra bike E aí acabaram montando Uma tendência No mundo todo E não só de bike Estúdios especializados Naquela modalidade Então estúdio de yoga De dança De luta Do bike indoor Então E aí Passou-se a não pagar Se uma mensalidade Pagava pela aula Olha, era a ideia Que eu tive A mesma Tanto que a gente tem Que pôr em prática As ideias da gente Porque isso é fantástico Isso dá uma liberdade Para o aluno Ah, vou comprar uma aula De spinning aqui Uma aula de yoga ali Ah, não gostei Então você Faz um pacote Faz um pacote Você não se sente preso Naquilo Isso faz também O estúdio Se movimentar Para atender o aluno Sempre com muita qualidade Aí cada aula Tem que ser um show Porque se ele não gostar Daquela primeira experiência Ele não pagou um ano De academia Ele não está preso Ele nunca mais aparece E isso, claro Aumenta a qualidade Do serviço Legal, maravilha E é bom fazer O que a gente gosta Você tem mais prazer Com qual tipo de atividade Atuando Ou exercendo Atividade física É difícil falar Eu graças a Deus Tenho muito prazer Nas duas Eu acho que como ator Eu sinto que eu tenho Uma longevidade maior É E me entendo Como um ator Principalmente Quando me perguntam Qual é a tua profissão O carro-chefe É o trabalho de ator Bacana E como foi a sua experiência Na Fazenda? Ai, foi uma loucura Foi Eu tinha feito Antes da Fazenda Eu tinha feito A primeira edição Da Casa dos Artistas Que eu renegava um pouco Eu confesso Eu tinha um certo preconceito Eu não colocava No meu currículo É mesmo? Por que? Porque É Eu tinha esse preconceito De achar que aquilo Não era um trabalho de ator Que os realities Estavam Ah, o povo gosta De ver discussão Gosta de ver baixaria Enfim Não considerava isso Mas depois de um tempo E até depois De ter feito A Fazenda E depois de ter tido A sorte De ter feito Duas edições Dos realities De maior sucesso A Casa dos Artistas Que eu fiz Foi um marco Na TV Brasileira E você só entende Isso depois de um tempo Na época A gente não tinha Essa noção Sabia que era Um programa de sucesso Tudo Mas o que transformou O que a Casa dos Artistas Transformou A TV Brasileira A entrada dos realities E a Casa dos Artistas Foi a primeira É impressionante Está na história E a Fazenda Também Veio num momento Onde tinha A gente estava No meio De uma pandemia Talvez eu não aceitasse Ou não pudesse fazer Se eu estivesse Com a temporada Do teatro bombando Em 2000 A gente estreou Um espetáculo Chamado O Vendedor de Sonhos Estamos em cartaz Até hoje Mas na pandemia A gente teve que parar Como tudo parou Então se fosse hoje Eu não poderia fazer Porque estaria em cartaz E daria prioridade Para o meu trabalho De ator Mas em 2020 Caiu do céu Vamos ser sinceros Estava sem trabalho nenhum Não é que estava Com pouco trabalho Estava com zero É mesmo Não tinha O teatro parado As gravações Todas paradas Tudo que eu fazia As aulas Pipocando uma aula online Ou outra Ainda estava muito No começo A coisa de aula online E não é a mesma coisa Então quando veio O convite da fazenda Eu intuí Vai ser uma edição De muito sucesso Porque as pessoas Estão em casa As pessoas sedentas Estão querendo Algum entretenimento As pessoas estão tensas Por causa da pandemia Ainda estava no começo A gente não sabia Não tinha vacina Estava tudo Então E no final Foi ótimo ter feito Assim Porque Uma coisa que eu não era forte Era em rede social Não me preocupava Com isso Não Não pretendia Trabalhar com isso Não achava Que isso fosse Me ajudar tanto Ainda não Eu não reconhecia A importância De uma rede social Como eu reconheço hoje O mundo mudou E a gente tem que evoluir Olha onde você está hoje Fazer um podcast Pensasse alguns anos atrás Como é Será que Que formato é esse E os formatos Vão mudando Vão E a gente tem que se renovar Então Não Quando me falaram assim Ah Marcelo Faz o programa no Youtube Não sei o que E eu Daquela geração antiga A gente Pensava só em televisão Comprava horário Para fazer o programa Sabe Mas Youtube Será que vai virar Sabe assim Aí montei o canal E aí começou E olha Não é que O negócio Então A gente tem que Estar Aprendendo sempre Claro que Eu acho que sempre As gerações Como a nossa A gente vai ter Sempre um pouco Mais de dificuldade Mas nada é impossível E a gente pode Correr atrás E fazer do nosso jeito Fazer do jeito Old school E tem coisas Que só a gente tem A gente tem Algumas desvantagens Mas a gente tem Algumas vantagens Nem tudo é contra Então tem coisas Que a molecada Que está bombando Na internet Sabe fazer Muito melhor Que a gente Mas tem coisas Que só a gente Sabe Que não mentira Se a gente conseguir Fazer proveito Disso Usar a nosso favor É um caminho Olha o Arifonturo O que aconteceu Não, bárbaro Nossa Muito legal Então duvido Que um dia Ele sonhou Com isso Mas aconteceu E aconteceu Espontaneamente E quando acontece Espontaneamente É mais legal Do que você Ficar planejando E agora Preciso criar Uma coisa Que faça muito sucesso Aí você pensa nisso Não vira Mas quando de repente Pô, olha que coisa E o Arif Virou um fenômeno Nas redes sociais Do jeito dele E eu acho isso Maravilhoso E ele tá Desbanjando energia Desbanjando energia Já passou dos 80 Sim Eu fiz uma novela Com ele Que foi Amor com amor se paga Que tava no canal vivo Até semana passada E foi a novela Que ele fez No seu Nono Corrêa Que foi de muito sucesso E ele Ele era fantástico Eu tive o prazer De contracenar com ele Algumas vezes E de trabalhar Fazer uma novela Inteira com ele Então ver o Arif Já mais velho E dando show No Instagram Nas redes sociais Fazendo os vídeos dele É um exemplo pra gente Matheus Então vamos se mexer também Não é? Vamos fazer também Com certeza Como será que minha mãe Estaria reagindo Nas redes sociais Imagina o Instagram Da web Cara Imagina Provavelmente ela teria Uma equipe Que ia assessorar Mas ela ia dar um show Quando ia chegar Na parte que ela Tivesse que Falar Falar nela Ia ser muito engraçada Imagina ela Fazendo um Rios Com Dersi Gonçalves Nossa Nair 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 adaptação do livro do Augusto Cury para o teatro. O Augusto Cury é o autor brasileiro mais lido, que mais vendeu o livro na última década aqui no Brasil, traduzido para mais de 60 idiomas. E ele tem uma obra muito bonita. E o Vendedor de Sonhos é o carro-chefe da obra dele. A gente estreou em 2018. A gente tem uma vocação de viagem muito grande. A gente viaja muito pelo Brasil. Mas faz temporadas em São Paulo, no Rio também. O Augusto, numa temática geral, e nessa peça em específico, fala muito sobre as doenças do século, que são as doenças da cabeça. Como tem depressão hoje em dia. Exatamente. Depressão. Pessoas jovens, tudo. E não é só depressão. A depressão no último estágio é tentativa de suicídio. Que aumentou demais. A gente teve agora fazendo a peça em Teresina. E a gente ficou sabendo que Teresina é uma das cidades que o Piauí é um dos estados que tem mais incidência de suicídio. E o suicídio está aparecendo cada vez mais em pessoas mais jovens. mais jovens, cada vez mais. Então, hoje, antigamente, a gente conhecia um ou outro caso. Hoje em dia, todo mundo conhece alguém que tem algum parente, que tem algum amigo próximo que tentou o suicídio ou que se suicidou. Então, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e num grau elevado a tentativa de suicídio são doenças que cada vez mais, e a pandemia só acentuou isso, infelizmente. A gente começou a perceber como é importante, além da saúde física, a gente ter a saúde mental. Deixar a nossa cabeça saudável. Verdade. Porque a gente começa a perceber que tem gatilhos que derrubam a gente. Tem coisas que deixam a gente muito triste e cada vez mais jovens. É, que é mais triste. Eu vejo, às vezes, você liga para o amigo, ah, estou tão desanimado, tão, não sei o que, sabe? E, graças a Deus, hoje em dia, isso não é mais considerado uma frescura, né? É, porque antigamente o pessoal falava isso, né? Ah, imagina. Vai, olha, um tanque de roupa para lavar. Quantas vezes a gente não escutou esse tipo de comentário, né? Verdade, verdade. E graças às próprias empresas, não reconhecendo em seus funcionários esse tipo, o cara não tem vontade de sair de casa. Ah, é vagabundo. É vagabundo, né? Então, graças a Deus, isso mudou, porque realmente... Hoje todo mundo tem consciência, né? Tem consciência, tem profissionais. Tem entidades, órgãos, né? E a obra do Augusto fala, a peça fala muito sobre isso. Só que se você pensa, pô, mas vou assistir uma peça que fala sobre suicídio, coisa pesada. A grande característica da obra do Augusto Cury é falar sobre esses temas importantes, duros às vezes, mas de um jeito leve, bem humorado, e te dando uma sensação de esperança. Ele te dá os mecanismos da cura, do quanto, o que coisas que você pode fazer pra não deixar se abater. E tem coisas que eu acho maravilhosas. E a gente fazendo a peça, mal ou bem, o ator sempre carrega alguma coisa pra si, né? Sim, claro. E falando sobre isso todo final de semana, conhecendo os outros livros do Augusto, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Porque os problemas vão continuar acontecendo. Sim. E todo mundo tem. Cada um no seu grau. No seu grau. Cada problema não dá pra quantificar a dor. Sim. Uma pequena gripe pra uma pessoa pode ser um grande drama como um câncer pra outra. Sim, sim. E não dá pra dimensionar. Então, os problemas acontecem pra todos, pra todos, pra todo mundo. Eles vão continuar acontecendo. Não vai parar de acontecer problema. Vem notícia boa, mas vem notícia ruim também. A gente vive num mundo muito maluco. Sim. Mas, qual é o grande detalhe que pode fazer a diferença? O como a gente vai reagir a esses problemas e seguir em frente. É. Não deixar um problema. Você vai encarar aquilo. E seguir. Porque o ser humano tem essa característica do movimento. Seguir em frente. Vamos continuar. Vamos passar por isso. Por isso. Vai ser difícil. E o brasileiro é bom isso, hein? Né? O brasileiro é bom. O brasileiro resiste a essas coisas. Somos um povo com um certo otimismo até. Deixa eu falar um pouco dos nossos parceiros. Lógico, por favor. Nós estamos aqui sempre juntos com a Lux Scholar que está pintando aqui a Casa Hebe que em breve vai ser inaugurada. você vai ser convidado com certeza que está aqui conosco. Está ficando linda. A Lux Scholar sensacional parceríssima. Lídia Saeg nossa querida da Casa Leão também é administradora cuidadora do legado Hebe. Então vem muita coisa boa por aí, viu Matheus? Que legal. Muita coisa boa para a gente dar essa alegria, né? Alegrada aí trazer um pouco de alegria para as pessoas, né? E eu fico muito feliz com muita gente Ah, eu estava meio chateado hoje, mas vi seu programa me animei, sabe? Então isso é muito gratificante. Lógico, para a gente é um bálsamo na nossa alma, né? E a tua mãe tinha essa aura também, né? Eu acho que você aprendeu todos nós aprendemos muito com ela, né? Mas a tua mãe alegrava a vida um dia às vezes a pessoa passava o dia inteiro e de repente sentava para assistir e ia para um mundo mágico de Hebe. Você chegou a ganhar selinho dela? Muito, cara. E sabe que eu reparando outro dia eu acho que foi um dos programas que eu mais fui. É mesmo? E foi que eu fui mais bem tratado. Outro dia eu fiz uma busca no YouTube das vezes que eu fui na Hebe. E às vezes tinha problemas que até nossa, eu esqueci que eu fui nesse programa geralmente com peças de teatro ou com novelas estreando, né? E então eu revi assim algumas vezes que eu estava lá no sofá da Hebe, né? O famoso sofá da Hebe. E como a sua mãe me tratava com gentileza e na maioria das vezes a minha mãe levava o que tinha ela deixava era permitida assim, né? Então olha, ah, quando a produção da Hebe me ligava ah, tá, olha eu posso levar minha mãe? Ela falou, claro vem, traz aí sempre chegava lá arrumava um lugar lá na primeira segura fileira pra ela assistir o programa porque a minha mãe queria assistir o programa a ganhou a rosa ganhou a rosa tirar foto né? Então tinha toda essa reverência então eu se você buscar lá Matheus Carriere na Hebe que tem vários programas assim e tem deve estar feliz que você está aqui hoje né? Nossa, nem fala eu lembro quando eu tive o câncer na tireoide e fiquei sem voz eu fui lá com a doutora Silvia Pinho que foi também lá quando eu fui a gente foi fazer uma coreografia do espetáculo Hair uma estreia do Hair a gente foi lá com o Jorge Fernando eu estava lá de hippie dançando naquele palco na Kabila Baker vestido de mulher na Casa dos Artistas a gente ganhou o carro no programa da Hebe muito por causa da Hebe porque não estava previsto o nosso contrato na premiação da Casa dos Artistas a gente ganhar um carro e pela influência da Hebe e dos patrocinadores tudo a gente depois do programa todos os 12 participantes receberam um o doblô na época da Fiat dentro do programa da Hebe eu lembro dos 12 carros ela ganhou um dublô ela ganhou um dublô lógico merecia poxa se a Fiat não fizesse isso meu Deus era o lançamento do dublô e eu lembro os 12 carros embicadinhos e a gente saiu de lá com o carro foi uma ação de marketing maravilhosa para a Fiat e eu lembro disso só um momento legal então você vai ganhar o nosso selinho aqui da Hebe do nosso programa que a gente fez com tanto carinho e vou guardar mais um selinho para você que delícia que saudade que boa recordação espero que você consiga manter a memória da tua mãe tem muita coisa boa estou fazendo as palestras contando a história da vida dela eu imagino que a série deve ter sido uma loucura para você ver a vida da tua resposta mas não gostei Matheus não gostei muita coisa errada por isso que eu lancei a palestra que você deve saber se é real ou não eu ficava assistindo será que o Marcelo está gostando dessa exposição de será que estão contando a verdade será que estão falando uma versão diferente então acho muito importante você mesmo você como Marcelo dar a tua versão de todos os fatos e de tudo que aconteceu porque o que você sabe só você sabe a intimidade da tua família que claro como a Hebe era uma pessoa é um ídolo do Brasil não é que a Hebe era uma pessoa famosa ou ficou famosa um tempo a Hebe é Pelé é Ayrton Senna sabe é nesse patamar a Hebe então as pessoas é difícil manter a intimidade de pessoas assim a coisa fica exposta mas a Hebe sempre foi um ícone de dignidade nesse país então eu fico muito feliz queria continuar para o papo está tão gostoso já no restaurante eu vou fazer parte 1 2 mas eu quero contar uma coisa engraçada você está casado de novo que nós encontramos lá no podcast como chama a sua esposa Adai Adai uma gracinha Adai e eu contei uma curiosidade e ela falou é verdade eu lembro quando você fazia a novela e às vezes eu estava assim passando e eu ouvia você falando e eu achava muito parecido com a minha voz o tom da voz o tom da nossa voz é próximo e a Adai achou também ela confirmou é verdade é verdade é uma coisa que a gente tem em comum vocês acharam isso ou não? ou não? é da minha cabeça como eu faço dublagem o dia que eu puder fazer alguma dublagem então eu falo Marcelo olha não posso você vai lá você vai lá maravilha bom agora equipe todo mundo aqui vai se pegar um shorts um tênis e vamos para a aula com o Matheus o dia que você quiser já que você gosta da aula de bike o dia que você quiser vamos lá mas aí tem que registrar tem que claro tem que gravar esse momento eu sou bom ver na bike da aula eu vou ver os pessoal quero ver quero ver Matheus querido muito bom ter você aqui sensacional sucesso e vamos estar juntos sempre se Deus quiser conta comigo maravilha hoje ficamos por aqui semana que vem estaremos juntinhos aqui novamente com mais um café com selinho tchau Amém.